Eu só vim aqui perguntar se não tinham visto o meu gato. Tem quatro patas. E dois olhos? Sim, sim, é esse mesmo. Onde está? Pra onde ele foi? Kiko, mas que burro você é. Mas todos os gatos têm dois olhos. Uma vez vi um gato com um olho só. Era cego? Não. Um fenômeno? Também não. Então por que vi o gato com um olho só? Porque eu tapei o meu outro. Tchau, tchau, tchau.